Na nossa pauta agora, vamos falar do Centrão. Hoje, com a confirmação ontem do nome do Ciro Nogueira, o presidente do Progressistas, para assumir o ministério no governo Bolsonaro, ele sai da Covid, ele que era integrante da CPI da Covid, era da ala do bloco bolsonarista, quem entra na CPI é nada mais, nada menos do que o Flávio Bolsonaro, o senador filho do presidente, vai assumindo aí a vaga na CPI da pandemia, porque ele vai pegar a vaga de Luiz Carlos Reis, que a vaga era dele, e foi deixada, aí o PP cedeu a vaga para o filho do Bolsonaro, que é senador filiado agora, nesse momento, ao Patriota, o senador pelo Rio de Janeiro, filiado ao Patriota, e vai assumir como titular do colegiado, diante da saída do Ciro Nogueira, que recebeu como prêmio o cargo de ministro da Casa Civil, e que vai, é bom lembrar, que no lugar dele, no Senado, assumiu aí a mãe do próprio senador, que era suplente dele na chapa para o Senado, quer dizer, tudo em casa. O Bolsonaro nomeia o Ciro, por sua vez, a mãe do Ciro assume a vaga no Senado, e o filho do Bolsonaro passa a integrar, agora como membro, em substituição, sessão de vaga feita pelo PP, lógico que aí rolou toda uma negociação, para o Patriota, o partido agora do senador Flávio Bolsonaro. Bom, está montado um esquema, o Centrão assumindo aí uma maior influência direta, o Centrão que já... O Centrão é o seguinte, o Centrão apoia tudo que é iniciativa de direita contra o povo, por gosto, mas além de apoiar por gosto, ele cobra cargos e verbas para fazer isso. Então, Bolsonaro, que vocês se lembram na campanha eleitoral, dizia que Centrão era um bando de ladrão, está aí mostrando que nem precisa dizer nada. O Bolsonaro, o capitão, junto com o bando de ladrão do Centrão, preparando aí a ofensiva para se manter à frente do governo, para ir para a disputa, seja para a disputa eleitoral, para em eleições golpistas se manter no governo, seja para cumprir as ameaças aí feitas pelos militares e pelo próprio Bolsonaro, de não aceitar nenhum outro resultado que não seja a continuidade deles no governo. Bom, prova dessa situação de que o Centrão... Porque o Centrão não está satisfeito. O Centrão quer mais. Para falar sobre isso, eu vou passar a palavra para o Caio, ele vai contar aí o que mais o Centrão está pretendendo aí nessa reforma ministerial. É bom lembrar que o Centrão já ficou com a Casa Civil, o deputado do DEM, do Centrão, o Onyx, vai ganhar aí o Ministério do Trabalho, com 87 bilhões de verbas aí do FAT, do FGTS, mas o Centrão quer mais. Com você, Caio, conta aí para a gente. É, exatamente. O Centrão, ele está ganhando mais espaço no governo Bolsonaro, né? E ele avança agora sobre a agenda econômica, né? Do Paulo Guedes. Há toda uma cogitação. Até o momento não foi... Ainda não... O Centrão não conseguiu esse feito, mas de reorganizar o Ministério do Planejamento, que hoje é parte do Super Ministério, né? Da Economia, do Paulo Guedes, que já foi fatiado para o Centrão com o Ministério do Trabalho, que ressurge agora. E o Centrão agora avança sobre... Na verdade, o que virou a Secretaria do Orçamento Federal, né? SOF. Há toda uma especulação na própria imprensa capitalista se o Centrão vai conseguir, né? Seria uma... Segundo ele, seria uma derrota do neoliberalismo. Caso o Centrão se apodere aí da Secretaria de Orçamento e recrie, né? Consiga recriar o Ministério do Planejamento. A situação é bastante delicada, porque falta menos de um mês para que o orçamento de 2022, né? O projeto de orçamento de 2022 seja enviado, né? Para a discussão na Câmara, no Congresso Nacional. Então, há toda uma articulação do próprio Centrão para ganhar mais espaço dentro do governo Bolsonaro. E o local escolhido, né? Para que esse espaço se dê é justamente avançar sobre a Secretaria de Orçamento, né? Conseguindo conquistar essa secretaria, eu mesmo recriar o Ministério do Planejamento, que estaria aí controlado pelo Centrão, né? Que coloca o problema para o neoliberalismo. O Paulo Guedes, até agora, ele resistiu com a sua política neoliberal. Ele, inclusive, está enxugando a máquina da Secretaria de Orçamento Federal, né? Para, segundo ele, torná-la mais dinâmica, com resposta mais ágil, né? Na verdade, é a política neoliberal que eles querem impor. E eles procuram resguardar também da sanha, né? Do Centrão dessa direita tradicional, né? Que, evidentemente, tem interesses em se apoderar dessa secretaria e desse... E de um possível, até mesmo de um possível novo ministério, né? Ministério do Planejamento, que é um, evidentemente, uma secretaria importante que controla o orçamento, né? Federal, uma coisa gigantesca, extraordinária. Bom, eu acho que esse avanço do Centrão, né? Ele mostra também que a direita, né? Porque não é simplesmente que o Centrão está dentro do governo a revelia de outros setores da direita, né? Meio que faz parte, né? A direita meio que mostra que eles estão com o Bolsonaro, né? O Bolsonaro é o governo da direita também, né? Eles podem ter, sim, espaço dentro do governo, né? Eles tentam a terceira via, caso necessário, mas o governo Bolsonaro, até o momento, é o governo da direita, né? Coloca, inclusive, o problema do impeachment, né? Porque... Mostrando que a direita não tem interesse real em realizar nenhum impeachment, né? Mas uma encenação, como a gente já vem mostrando aqui há bastante tempo. E o fato de a direita entrar com tudo dentro do governo, inclusive procurando se colocar aí no... Recebendo até dois ministérios, né? Porque são dois ministérios que eles ganharam. Eles ganharam a Casa Civil e ganharam o novo Ministério do Trabalho. E agora querem ou uma secretaria importante ou até mesmo um novo ministério, que é o Ministério do Planejamento. Caso isso seja possível, né? Ok, quem dá mais, quem dá mais, o centrão vai atrás, né? É por isso aí que a ilusão de setores da esquerda de que uma frente com essa direita golpista vai render dividendos para a esquerda e para o povo não é mais do que mera, mera, mera ilusão. E aí